Os 127 milhões de dólares do maior golpe já aplicado na Previdência seriam suficientes para pagar pensão de um salário mínimo durante um ano a 139 mil pessoas. Boa noite. Fique agora com o Domingo Maior e o filme Uma Janela Suspeita. Uma boa noite. E logo depois o placar eletrônico. Uma boa noite pra você.